Música Ah, olha aqui, meu mate está prontito. Como todo sábado eu te espero de mate pronto, como eu anuncio durante a semana na Band, né? Dizendo-te, sábado eu vou estar te esperando de mate pronto. E nós estamos aí na finaleira do mês de fevereiro, encerrando também a série de reprises do programa de Campo e Alma, nas férias do programa e as tuas férias. Mostramos aqui os melhores momentos, as músicas buenas do Rio Grande do Sul, teve lançamentos, enfim. Várias coisas boas nós preparamos para você durante esse mês de janeiro e fevereiro. Agora, semana que vem, já entramos no mês de março, o programa de Campo e Alma vem com um baita programa, como todos até então, até hoje, graças a Deus, o patrão velho dos céus nunca nos deixou na mão, sempre entregou uma coisa buena, a buena produção, a buena música. Aquele momento especial que você te recorda, passou aqui pelo programa de Campo e Alma. E agora em março nós começamos tudo de novo aí com bons, grandes momentos que você vai viver junto conosco aqui no ano de 2023. E para nós começar esse baita programa aqui hoje, que vai ter João Luiz Correia e Paulo Costa, vamos abrir as porteiras musicais do programa com ele. João Luiz Correia, fandango de soledade. E eu até fiz um costado para o João Velho. Vamos embora, tchê! Vamos, moça, anda lá pro meu rincão, num fandango em soledade na capela do pontão. Fim de semana este campeiro se apaixona, ouvindo o toque de cordione, já me alegra o coração. Fim de semana este campeiro se apaixona, ouvindo o toque de cordione, já me alegra o coração. Tem mulher velha, moça nova, vem parceira, com as mãos danço no meio, com as pernas, vou pelas beiras. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. Gostei de ver! Agora vou cantar o merço e tu canta o refrão. Vim lá! Capricha na coruñona, da Itapuca e da Santana. Como é bonito, pandengo lá pra fora, se eu vi de nilhas fora da gaúcha, dá chegando. As mulheradas são bonitas, são mimosas, já ficam todas em gozas, loucas pra sair dançando. As mulheradas são bonitas, são mimosas, já ficam todas em gozas, loucas pra sair dançando. Tem mulher velha, moça nova, vem parceira, com as mãos danço no meio, com as pernas, vou pelas beiras. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. Olha o florento, as colhão! Vai lá, João Luiz, tá? Vai lá, simbora! Por isso eu gosto dos fandegos de campanha, tem gaita, mulher, e canha, churrasca de candouria. Danço com as velhas, com as mãos dançando a noite inteira, e no balanço da vareira, pra te clarear o dia. Danço com as velhas, com as mãos dançando a noite inteira, e no balanço da vareira, ou a te clarear o dia. Tem mulher velha, moça nova, vem parceira, com as novas, danço no meio, com as pernas, vou pelas beiras. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. Vim lá de fora, tampa no dedo de arinha, pra dançar com essas gurias no balanço da vareira. É bem assim o fandango da soledade. Que bugio! É bonito, né, Tchê? E um fandango no Rio Grande vem, na semana, pra rompir, assim, ó. Arrastando a pargata. Toda essa gauchada, ó. Viva! Gastando o tempo da mão. Vai, simbora, vai! Que marca, fandango em soledade. Quando tu escuta o gaiteiro em qualquer lugar que tu tiver, seja em casa ou seja no fandango, ah, tu já fica nervoso e vem o fandango em soledade. Pois é, grande marca aí de João Luiz Correia e Grupo Camperismo. Tchê, e eu continuei fazendo um costado pra ele, me convidou pra outra marca e disse, Vamos cantar a China Atrevida, disse, mas só se for agora, simbora, João Luiz Correia com China Atrevida. Eu vou matando devagarinho Cada vez que eu só levanto atrás consigo uma ansiedade E uma China onde a saudade é o poncho da minha vida Que China mais atrevida que sai sem avisar nada Só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão O meu chucro pensamento vai sem rumo em estrada agora Pra se sentir chegar a hora num palpite quase certo Meu rancho ficou um deserto sem machego Da morena que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Vai lá, Jorge! E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus peneiros Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera louca Na bom bom gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar Um bom mate servido pela mão da prenda amada Fica mais gostoso, mais saboroso Mais um mate solito Até a melhor erva perde o sabor Cada vez que o sol levanta Terás consigo uma ansiedade E o matinão de a saudade é o poncho da minha vida Que China mais atrevida que sai sem avisar nada E só vem de madrugada nestes sonhos de ilusão O meu chucro pensamento vai sem rumo em estrada fora Precei de chegar a hora de um palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem o achego da morena Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus peneiros Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera louca Na bom bom gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus peneiros Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera louca Pois dentro de cada mate uma espera louca Na bom bom gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar E uma milonga bem dançada na semana farroquilha Que coisa boa, tchau Pode fechar as porteiras, companheiro O João Luiz Correia e o grupo Camperismo Tem marcas que se eternizaram no Rio Grande do Sul Que vão ficar pra sempre Que coisa boa, tchau, tchau Tem esses cantadores, esses grupos de fandangos Que fazem acontecer a trilha sonora da nossa vida Quem não escutou até hoje Uma música aí, uma marca de João Luiz Correia Quando nasceu esse grupo aí O João veio fazendo acontecer Enfim, vários grandes nomes Que hoje estão aí em carreira solo Também passaram pelo grupo Camperismo aí do João Luiz Então são oportunidades que foram abrindo portas pra muita gente E você acompanhando aí Este grande músico João Luiz Correia Que nos cedeu gentilmente aí o galpão dele Pra uma baita gravação Lá na cidade de Viamão Tchê, e falando em parceria, né Um outro parceiro dele Que é ele, o Paulo Costa Amigo meu, pessoal, gente boa Por demais, um homem de Deus Também passou pelo programa Então vamos reprisar Com o Paulo Costa Tiro de laço É nossa homenagem a todos os laçadores e laçadoras e narradores Tiro de laço Quando um índio campeiro Espincha o braço e a armada corta o vento Serra certeira nos dois do que vem o gancho Depois recolhe e vai amarrando nos tentos Tiro de laço É o piano de coxarra Quando se abre a porteira da mangue Nas suas patas é um dia armado a ser E o touro berra de tapejando a poeira Tiro de laço É pealado sobre o lombo Se der pescoço é mais difícil segurar Aumenta a força e o matum gotas da veia O boi batei e não é fácil de afirmar Grita o xiru Botou no berra Acorda, rouba no espaço Serra os dois doco Cincha nos tentos Sai o pé baixo olhando Que vai dar tiro de laço Grita o xiru Botou no berra Acorda, rouba no espaço Serra os dois doco Cincha nos tentos Sai o pé baixo olhando Que vai dar tiro de laço Mas que tal, Lucas, velho, meu baguão? Abre o peito aí Em homenagem a todos os laçadores e laçadoras do nosso Brasil Olha, deixa meu compadre velho Aço bem lindo, piado no redomão Nunca viu que anda mal acostumado Lembro das lites de quando nasce internet Quando piada a orelhão Pra ser curado Tiro de laço A salvação do carregador Quando o boioto Presente o aço afiado Lando-lhe é pata Se bandeia pra restiga Mas sabe ainda Que o costear vai ser laçado Então o bala Leva o guapo Pro palanque Daí a papo E a presilha Aguenta o ascaço Mas o matreiro Do churrasco Paiunada Grito-se a espada E só Tiro de laço Grito-se o tiru Botou-no-berra Acorda, voa no espaço Cegos-do-stoco Cincha-nos-tento Sai o pé e o baixo olhando Que vai tá tiro de laço Grito-se o tiru Botou-no-berra Acorda, voa no espaço Cegos-do-stoco Cincha-nos-tento Sai o pé e o baixo olhando Que vai tá tiro de laço E agora, minha gente É o grande momento É o rodeio internacional E é a final E a dupla do momento É João Luiz Correia e Paulo Costa E se botarem corda Vão ser campeão Chegando aí, Paulo Costa Tá no prato impedindo muito E vai, e vai, e vai E vai meter agora E mudou A corda de meu Deus no céu E agora veio o chapeludo Alô, João Luiz Correia E se botar são campeão E vai meter E pediu, e pediu E pediu muito E mudou Cegos-do-stoco Cincha-nos-tento Sai o pé e o baixo olhando Que vai tá tiro de laço Grita o xiru Botou-no-berra Acorda, voa no espaço Cerro-sostoco Cincha-nos-tento Sai o pé e o baixo olhando Que vai tá tiro de laço Grita o xiru Botou-no-berra Acorda, voa no espaço Cerro-sostoco Cincha-nos-tento Sai o pé e o baixo olhando Que vai tá tiro de laço O abraço nosso carinhoso A você que é laçador A você que é laçadora A você que é narrador de rodeio Abraço! Eita! Vamos chacoalhar essas cordeiras Te falei que era uma baita marca E também por que eu falei Que ele é parceiro Porque volta e meia O Paulo Costa e o João Descorré Gravam umas marcas junto Eu tenho que gravar com esses dois Tô falhando com esses homens Já há horas aí Que a gente tem algum combinado Pra fazer algumas gravações junto E eu acabo esquecendo Não dá tempo Mas enfim Hora dessas Fábio Oliveira Vai cantar junto com esses dois Grandes nomes Da nossa música gaúcha João Luiz Correia E Paulo Costa Tchê! Chegou a hora dos comerciais Então daqui a pouquinho Eu tô de volta E agora a Santa Rosa Conta com mais uma unidade Da Rede Sim O Santa Rosa Centro Um posto com estrutura moderna Uma excelente loja de conveniência Área exclusiva para troca de óleo Do seu veículo E o atendimento que só a Rede Sim tem Se você estiver em Santa Rosa Ou região Venha conhecer esta unidade Sim, sua casa no caminho Amigas e amigos Quem fala é Mano Lima Amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa Que está investindo em qualidade E autenticidade Procurando levar ao gaúcho A prenda e o peão Aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas Boné, bombachas Cuias E tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra Nas melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo Tem qualidade e procedência Hoje eu estou aqui na concessionária Carboniveco de Passo Fundo E ela quer te apresentar Esse caminhão aqui Highway 440 Tu quer um caminhão econômico Robusto Baixa manutenção Tu precisa conhecer esse caminhão Você tem a sensação De estar num veículo leve Porque é um caminhão Que ele ergonomicamente falando Ele encaixa o motorista Na cabine Então não é exagero Quando eu digo Vem conhecer Faça um test drive No caminhão Iveco E tu vai te surpreender Então tu já sabe Quer conhecer um caminhão De profissional Para qualquer terreno Nesse Brasil É aqui Na Carboniveco de Passo Fundo Carboni Campo e Alma Hoje com João Luiz Correia E Paulo Costa Fazendo uma dobradinha gaúcha Aqui no nosso programa Último programa Com reprises aí Dos melhores momentos Do programa de Campo e Alma No mês de janeiro e fevereiro Já semana que vem Programação toda inédita Aí do programa de Campo e Alma Tchê E tu já está nos seguindo Lá nas redes sociais Eu sempre te peço isso Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte Que é fazer um programa bonito Bem gravado Áudio, vídeo A produção se esmera E você é só fazer a tua parte Tu vai lá Te inscreve no canal do Youtube Ativa o Sincero Compartilha Esses momentos especiais Do programa de Campo e Alma E mostra para o mundo inteiro A nossa buena cultura E também nos siga lá No Instagram No Facebook No TikTok Volta e meia Aparece uma gauchada Do apresentador lá Fazendo alguma Alguma peripécia lá E vocês dão muita risada Eu dou risada em casa Olhando Mas não pode Que eu fiz isso E faço De verdade Isso aí A produção pega Esses detalhes E mostra pra você aí Dentro aí dos canais De comunicação Os canais digitais Que nós temos Do programa de Campo e Alma E também do Fábio Oliveira E aproveita e acessa O site lá Do programa de Campo e Alma www.decampoialma.tv Se eu não me engano É por aí, né? Se não for Tu acha ligeirinho ali De Campo e Alma E acessa E você vai entender Um pouquinho mais Da vida Do programa de Campo e Alma E também do Fábio de Oliveira Tchê Vamos voltar com ele Já que antes Os comerciais Ele cantou Para nosso tio de lasso Se embora de novo com ele Paulo Costa Eita Toda esquina Super 8 Peiteiro, velha, gaúchada Tá animada Não devasa Pra balada Tá bem lindo Esse parrancho Baila tá buena No galpão De ser fejicosa Linda De ser ver Na vaneira Me desmancha Povo animado Cultivando a tradição É cultura no salão Nossa raça É evidência Baile socado Ninguém fica sem dançar Muitos param pra olhar Toda esquina é sua essência Gaiteiro velha Tua gaita É medicina Não tem força Tá suspeita Gaiteiro, velha, não Ponteira Tem direita Tua gaita É medicina Não tem força Tá suspeita O baileiro O baile de tutano Não é sopa Nem biscoito O surungo Fica bom Com toda esquina E super oito O baile de tutano Não é sopa Nem biscoito O surungo Fica bom Com toda esquina E super oito Alô, meu irmão Gilnei Bertucci Aquele abraço Amigo velho E pra abrir o peito Pra abrir o peito Aqui Comigo agora Jacuzão Não tá por aqui Né, Lucas O Lucas vai abrir o peito A nossa Conta mais um pouco E da dona esquina Meu velho Gaiteiro velho É muito fácil De entender No passado E se vê Que nosso ser De amor Como os Bertucci Terceirinhos Judo preta Toda esquina E se respeita Com carinho E muito amor Malicampeiro Meia luz De candeeiro Os paristas São parceiros Chimarrão Limão E mal Mas tava Bola Não tem hora Pra acabar Vai até o patrão Mandar O sabor No baçantão Gaiteiro velho Não pomeia Tem direito A tua Gaite Medicina Não tem força Tá suspeita Gaiteiro velho Não pomeia Tem direito A tua Gaite Medicina Não tem força Tá suspeita O baile de tutano Não é sopa Nem biscoito O surungo Fica bom Com toda esquina E super oito O baile de tutano Não é sopa Nem biscoito O surungo Fica bom Com toda esquina E super oito Eita Lucas Velho Alô João Luiz Corrêa Que ele abraça O amigo Velho Gaiteiro Velho Eita Velho O rio grande E se emociona No carinho tradicional E a toda esquina É a rainha Do baile Tá agarrado Pão E aniversário E a rainha O baileiro é tutano, não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito O baileiro é tutano, não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito E agora, gurizada, nós vamos mostrar como é que é o balanço do Paulo Costa E essa gurizada quando temos um fangando Toda esquina e super oito Pois é, essa música aí conta dessa grande gaita Uma gaita que fez e faz história até hoje nos fandangos do Rio Grande do Sul Às vezes na casa de um gaiteiro que muitas vezes não participa de grupo nenhum Mas ele é gaiteiro, se for ver, geralmente ele tem um matô de esquina Ou seja, super oito, super sete, super seis, super cinco Eu tentei aprender a tocar em tudo elas, acho que o número super me deixava nervoso Acabei não aprendendo, foi nada, né, Tim? Mas gosto de ouvir uma barbaridade e dançar, então nem se fala Então tá aí a participação especial do nosso amigo Paulo Costa Cantador do Rio Grande Com o seu grande grupo aí, tinha um abraço a toda essa gurizada Que é buena por demais E vamos dar continuidade, sabe com quem? Com ele, Simbora João Luiz Correia E o palco da Cavaco tá chegando aí, vamos lá Simbora Olha a gatinha botoneira Chico Manico Chico Manico, filha do velho menico Tu morena redaca dessa, te pegue o bebê Mandou dizer que abate o papo comigo e eu que conheço o artigo Me deu um pergunto Tomei o maior os que te veem a ver Vamos lá presa morena, que tem uma força no taco Tomei o maior os que te veem a ver Vamos lá presa morena, que tem uma força no taco Me vou de ver, vira mi cuya macaca Vamos lá pra xicarar, a la boca e da Cavaco Me vou de ver, vira mi cuya macaca Vamos lá pra xicarar, a la boca e da Cavaco Vamos se agitando, que eu vou bailar com a minha chiroga A ver, este rio Vai tirando a lasquita e lá vão juntando o graveto, nega E a sobremesa é a tecla, nega Agarrei ela e saí pro saraco Tchando minha marvada Me apertando, rompendo quem nem tá duro Eu agarrado, mordendo, errigendo os dentes Fiquei sem modo de gente, mas braço dessa xiru Ficou nervosa, ferveu a xicarar na boca Me deu uma tremedeira, chamei a xicarar na boca Ficou nervosa, ferveu a xicarar na boca Me deu uma tremedeira, chamei a xicarar na boca Me vou de ver, vira mi cuya macaca Vamos lá pra xicarar, qual é o pop da Cavaco Me vou de ver, vira mi cuya macaca Vamos lá pra niga ver, qual é o pop da Cavaco Eita, cacolhona, tchê xiqueta No fim das contas, nós nos dois amarrotados No tarequinho entomado, amanheceu bem delgadinho Vejo um rabiche, me arrebentou a barrigueira E o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinho Coidadaria com uma chica cebolê Me mordei nas orelhas e eu na dela ele a na minha Coidadaria com uma chica cebolê Me mordei nas orelhas e eu na dela ele a na minha Meu bodei, me pira mi, cuña macaco Vou mostrar pra chica, velho, valeu pouquinho da cavaco Meu bodei, me pira mi, cuña macaco Vou mostrar pra nega, velho, valeu pouquinho da cavaco Até porque a chica, velho, cê perdeu no pandé Vida de campeiro, campo, pico, arreios, potros pra domar No peito uma ferida, com a saudade bandida, me ponho a pelear Nesse desadinho só resta o busco amigo pra me acompanhar E pela madrugada vou dedilhando o pinho pra não mais chorar E pela madrugada vou dedilhando o pinho pra não mais chorar Nas noites largas, de giada grande com o vento batendo Fogo no Brasil, cebo, mate amargo pra me aquentar Tem saudade no peito, recuerdo da gira que foi com o vento E vou cortando estrada, carregando a ânsia de te encontrar E vou cortando estrada, carregando a ânsia de te encontrar Vida de campeiro, campo, pico, arreios, potros pra domar No peito uma ferida, com a saudade bandida, me ponho a pelear Nesse desadinho só resta o busco amigo pra me acompanhar E pela madrugada vou dedilhando o pinho pra não mais chorar E pela madrugada vou dedilhando o pinho pra não mais chorar Nas noites largas, de giada grande com o vento batendo Fogo no Brasil, cebo, mate amargo pra me aquentar Tem saudade no peito, recuerdo da gira que foi com o vento E vou cortando estrada, carregando a ânsia de te encontrar E vou cortando estrada, carregando a ânsia de te encontrar Quem sabe um dia te encontre, verdade? Nas noites largas, de giada grande com o vento batendo Ah, qual é o palco? É da Cavaco, outra marca famosa Agora é poucas marcas que não são famosas do João Luiz Correia Ainda mais pra quem acompanha ele e é fã do João Luiz Correia Com certeza muitas marcas famosas do João aí Que são tocadas quase que diariamente nos fandangos, nas rádios aí Pelo Brasil afora, né? Onde tiver um fandango aí que não tocar um João Luiz Correia Não é fandango, né? Que coisa bagual Então João Luiz Correia fazendo também a nossa trilha sonora E falando em parceria, não podemos esquecer dos amigos Uma música me incomodando aqui, mas não tem problema nenhum Porque nós estamos gravando em campo aberto E aqui eu tenho uns cavalos pra você entender Que tem açude, tem cavalo, tem galpão E onde tem cavalo Tem que ter uma mosquinha junto, né? Te incomodando Esses dias eu engoli uma e botei de volta E apareceu no TikTok Vai lá no TikTok, tu procura lá Tu vai ver eu engolindo uma mosca lá Ficaram na dúvida se era mosca ou se era mosquito, né? Mas enfim, tava saboroso igual Que coisa bagual Tchê, vamos falar dos parceiros do programa de Campo e Alma Ultragás, a maior distribuidora de gás do Brasil Sim, rede de postos Também a maior rede de postos e de lojas de conveniência do Brasil Sim, sua casa no caminho E não esqueça, semana que vem aí Já tem um novo parceiro das parcerias da Rede Sim Também que vem pra dentro do programa de Campo e Alma Com muito orgulho aí Eu vou fazer um comercial especial Uma propaganda especial aí No programa de Campo e Alma Do novo parceiro da Rede Sim Ó a cigarra aí, cantando pra rachar as costas Tá verão, velho, vou ter contato, tá botado, né? Tchê, essa hora deve estar 45 graus, né? Que coisa boa E o mato tá com água mais ou menos, né? Tchê, tá coisa boa também Fala aí então da Sim Que é grande parceiro do programa E não podemos esquecer Da Cusco Artigos Gaúchos A Cusco veste os gaúchos de sul a norte Dos pés à cabeça Cusco Artigos Gaúchos Você encontra nas melhores lojas do ramo E também no site da Cusco lá Cusco, como diz o seu Jorge É a marca que conquistou o Brasil Que coisa boa Um abraço pro seu Jorge e pro Benazir E a Carbone A Carbone Iveco É a maior rede de concessionárias Dos caminhões Iveco do Brasil Tchê, tu precisa conhecer um caminhão Iveco E pra te fazer isso Tu tem que ir numa concessionária da Carbone No Rio Grande do Sul A Carbone Iveco Se encontra localizada na cidade de Passo Fundo Pois é, chega no Passo Fundo Velho de Guerra E tu visita a concessionária da Carbone Iveco E faça um test drive E conheça o pessoal A turma de vendas lá Que vão te mostrar O melhor da marca Iveco Através da concessionária Carbone Dito isso, meus amigos Nós vamos encerrando O último programa Desta fase de reprise De programa de férias Que nós fizemos com muito carinho O áudio, o vídeo, o editor Trouxe essas falas do apresentador Enfim, mostrou coisas bonitas Da nossa música gaúcha Pegou os melhores momentos E trouxe até você E com certeza você gostando disso Vai lá nas redes sociais Também no YouTube Compartilha Pra mostrar o que nós temos de melhor Não é um apresentador O apresentador Somente um canal É uma condução É uma ponta de ligação Entre o telespectador E o nosso músico gaúcho Os nossos grupos gaúchos Os cantadores gaúchos Os grandes grupos Que nós temos no Rio Grande do Sul Para ligar com o mundo Eu falo aqui Eu elogio Porque realmente Vem no programa De Campo e Alma Quem faz a nossa música acontecer E para fechar as porteiras musicais Do último programa de reprises Aqui do De Campo e Alma Sabendo que sábado que vem Eu vou estar aqui te esperando De mate pronto Se o patrão velho dos céus Assim permitir Uma nova programação No programa De Campo e Alma Para nós fecharmos com chave de ouro O ano de 2023 Tu já começa a acompanhar Os novos momentos do programa A partir de sábado que vem E com vocês Para fechar as porteiras musicais Do programa De Campo e Alma Cruzando Serra e Fronteira Vamos embora Com João Luiz Correia E Grupo Camperismo E eu sábado que vem Vou estar te esperando De mate pronto Se assim o patrão velho dos céus Nos permitir Um grande abraço E até lá Vem da pista Nasci pra correr o mundo E assim eu vivo feliz Gaiteando de pago em pago A vida que eu sempre quis Um chapéu de aba larga Eu sempre trago comigo Me protege do sereno E às vezes me serve de abrigo Não tenho morada certa O andar é minha sina O azar não me acompanha Mulher não me determina Sou um parceiro do vento Sem destino, sem morada Quando o dia mostra a cara É que eu boto o pé na estrada Sou o que sou Tem uma gaita por parceira De um trancão velho, um monarca Que cruza a serra e fronteira Sou o que sou Tem uma gaita por parceira De um trancão velho, um monarca Que cruza a serra e fronteira No emprevero de versos Eu dou a definição O dom de saber eu trago Com estilo e perfeição Sou monarca do Rio Grande Que mostra a força no braço Dega e tastiada no peito Deixo a marca onde eu passo Prossigo minha jornada Pois nasci pra ser assim E o Rio Grande por inteiro Há desse orgulho há de mim Sou mais um taura dos tantos Que nesse chão se criou Não troco minha identidade Me orgulho em ser o que eu sou Sou o que sou Tem uma gaita por parceira De um trancão velho, um monarca Que cruza a serra e fronteira Sou o que sou Tem uma gaita por parceira De um trancão velho, um monarca Que cruza a serra e fronteira Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Olha, fecha as cordão Que espetáculo.